Tava tirando bastante dano, tá? Colocar a... Agora com... Com o bolseiro Estouro, tá? Eu tô com a habilidade dos zumbis me erraria Deixa ele ficar ali, ó Aí chama o piquenês aí, galera Ó, 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 chama ele pra cá Bate de frente com ele, tá? Ó, tá com a habilidade ali dos zumbis Pode estar errando, ó Já era Tem que aproveitar o labor... Ó, caramba, a minha vida tá... Tá acima de 90 Caramba, ele encheu, cara Tá vendo? Os zumbis podem evitar o dano fatal E encher 10 Do ponto de vida deles Tá, galera Tato, viu? Vai fazer o quê, né? Eu não... Poderia ter mudado essa Ah, poderia ter mudado Ó, ó o polímero aí, ó Ó o polímero caindo Que tava precisando de polímero aí, ó Ó o polímero Cada setor desse daqui É três polímeros E três também é... Opa Bom, restaurou ali o que ele tirou E três peças originais Também, né? Olha aí Agora vamos abrir esse daqui Que pode estar Aparecendo os... Opa Ó, é bem esse Chateau Man Opa É o Chateau Man Ó o Altricate Suster Altricate Suster, galera Atirador Tóxico, ó Espera ali atir... Eita Acertou a gente, foi? Não, não, não Não vai acertar dessa vez, não Beleza Bilhete dropou Eita nóis Olha o presente chegando aí, ó Cara, bola É o Tylon Deu cinco presentes de assinatura aí, tá? Pronto Vamos fazer Minhação Obrigado mesmo, tá? Cinco presentes aí de assinatura, tá? Tô falando que tá a sensação do momento mesmo hoje, ó Tá? Bora, mister Faltou a vantagem em passe, entendeu? Cara, é o seguinte É, faltou mesmo Cara, é o seguinte, mano Faltou ela mesmo, velho Mas só que eu... É... Eu não tenho moedas Vai quebrar Não tem moedinha, cara Aí eu tive que ficar com o que tinha, né? Infelizmente Lá na outra conta Tô lotado de moedas, né? Cara, eu vim aqui e espanjo Ah, mas eu espanjo mesmo as moedas, viu, mano? Eu vim aqui, ó Eu quero essa habilidade Eu vou pegar essa daqui Vou escolher Né? Pra compensar o que a gente não pode fazer nessa Sabe quantas moedas eu tenho nessa? Zero Ó, zero Tá? Nenhuma Né? Dá nem pra... Dá nem pra eu tentar escolher Ó, doze Pode pôr, no oitenta e nove Tá vendo, ó? Aumentou ali, galera? Tem que ficar acima de noventa, né? Ó lá, já subiu pra treze de novo, ó Ó, doze É a fome Ó, subiu pra treze Um ponto de dano a mais Tem... Quando ela tá evoluída Que ela é boa, tá? Ela aumenta... Opa Ela aumenta mais o dano E... E é oitenta... É oitenta de vida Acima de oitenta de vida É... De fome e de sede, quer dizer? Ó, carambola Ó lá, tem shield Você já causa dano Essa daqui é acima de noventa, mano Complicado, né? Caramba, vai ser chato isso aqui, viu? Tá chegando na parte mais chata, cara Que passado Pra poder tá fazendo isso daí Ainda sem vantagens boas aí, então? Nossa Eita, noize Caramba, faz isso não Esqueci que os inimigos Eles podem tá Vendo a gente mesmo No modo furtivo Tá com essa desvantagem Ativada, né, cara? Beleza? Não faz mais isso não, doido Eu tinha esquecido dessa... Mano, o cara tá com Quatrocentos de vida, velho Esse cano aqui tá... Deixa eu colocar esse facão Não, lá pra frente Vai tá pior Vamos utilizar essa arma aqui mesmo No início aqui, né, cara? Lá pra frente Ela vai tá pior a situação Aqui é só o começo ainda Do setor Beleza? Então vamos Gastar essas armas Mais fraquinhas Aí, ó Da hora Ih, mano Quem tá limpando aí O laboratório constantemente, tá? Ou ainda não veio nesse setor aqui, tá? Essa parte que a gente tá aqui Do B2, tá? É, digamos Para Pra algumas Pessoas Porque precisa tá fazendo A eliminação do boss ali Do A2, né? O Carniço MK7 Ui, Coruba De novo Carniço MK7 É fácil de matar Opa! Tamo junto Ganhou Quando eu sou canho Galera Obrigado aí Demais, né, ó Presente geral Aí na live Hoje Sebastian Caramba Tem pessoas jogando esse jogo Opa! Mas é claro A gente tá falando de last day Olha o Rodolfo Beleza, Rodolfo Acho que ela Está no E-Food Pegando a promoção Do McClash Feliz McClash Feliz Gente Beleza? Vamos colocar esse aqui agora Agora não tá acertando a gente Eu só tava fazendo Um all trick No assassino Porque Opa! Porque ele tem Como tem chance De tá acertando a gente Tá vendo? Aí pode causar Aquele sangramento Que não vai ser interessante Né? É Agora vai vir um monte de zumbi, cara Agora vai ser Glock E essa VSS Se faz necessária Agora também Beleza? Porque o negócio é o seguinte O problema não vai ser Nenhum zumbi O problema vai ser Essa armadilha Caramba Caramba Era pra ter esperado Tava ruim Agora parece que piorou Né, galera? Deixa eu colocar Essa arma aqui Tô com 92 Beleza? Vou matar ele Arma branca Tira 29 de dano Caramba Dando muito bom É, ó Aê, garoto Vou matar você assim, ó 29 Não, não, não Sai, sai, sai Mata ele logo Beleza? Pronto Agora coloca a Glock Mais uma vez Aqui, ó É Esse Pregnett Isso aqui Pra ficar 100% De novo Acima de 90 Ó, ficou complicado Ali agora Porque eu vou ter que Passar, voltar Correr Deixa eu colocar Esse trem aqui, ó Ah, eu uso o William Beleza? Ó, aqui vai vir um monte De zumbi agora Aí, perfeito Agora eu vou Será que dá tempo De trocar? Ah, não Vai vir o zumbi lá Chatinho Tá, cara Ó Aí ele eu meto Ó, ele tá vindo ali, ó Beleza Meto uma VSS nele, ó Pra matar rapidamente E os outros Depois... Não, não, não Sai daqui Ah, ele soltou o gás De novo, cara O gás dele é chato, tá? Beleza? Ó, deixa eu tentar ali Travar eles aqui, ó Aí ele Eu mato ele logo Caramba Pior que eles estão entrando Faz a frente Tá, vou matar vocês Na Glock, então Beleza? Tô tentando matar o outro ali Porque ele é chato E esse daqui eu mato Na arma branca Mas não vai rolar, não Vamos atirar logo neles Aqui com a Glock também Tava querendo economizar Essa floczinha Essa aqui, né Olha aí, ó Deixou um pouco a vida Beleza? Eu queria gastar a arma Só nele Tá, perfeito Conseguimos aí então, tá? Aí aqui a gente Deixa eu quebrar essa Glock Que tem bastante lá Pra poder estar utilizando Reciclando na base, tá? Agora eu utilizo a Glockzira aí, ó Beleza? Ah, garoto Enchi o 40 Eita, pega Deixamos um pouco mais A nossa vida aí também, né? Certo? Tá, pronto Já utilizo isso daqui, ó Peguei essa arma de volta Falei que aqui é complicado, né? Ó, a peça original caiu, tá? Rodolfo, beleza Rodolfo Tylon Só tô quietinho Observando Pegando as dicas aí A sensação do momento Umpi, up João Nascimento Beleza, João Bora, bora que bora Nunca fui aí, Lucas Sério Não tem essa potência Pra matar os bichos assim Não tenho essa Ah, já repetiu Ah, eu não tenho opção, né Galera Não tenho armas, mano Se tiver armas, mano É estouro, né Agora eu tô aqui Na moto, tipo Ah, caramba Não tem aqui O setor ativo Esse bombático Vai ver a gente, tá? Caramba Vou ter que levar ele pra lá De novo, correndo Ah, porque na hora que eu for Não tem como, tá? Na hora que eu for tentar Abrir a porta ali Ele vai ver a gente Já tentei Ah, lá Ah, eu tô com um negócio Que ele não Os zumbis Podem ver a gente Mesmo no modo furtivo Ainda pra ajudar Tá? Beleza? Ah, vou bater de frente Com ele, ó É, é, é Eu tô com a habilidade Lá de De errar, né, galera? Eu vou estar Utilizando ela aí, ó Trazer ela pra cá Nesse cantinho, ó Na hora que explodir Eu utilizo aí A balestra, tá? Quem tá chegando aí Já considere Deixar aquele likezão Da hora Pra fortalecer Não se esqueça, tá? Olha aí Treze A gente tá com quanto de A cabida cheia ali? Opa Será que ele te mata? Não vai dar tempo, tá, galera? Ela tira Cinquenta E ainda tira menos deles Ainda desses zumbis aqui Aita, nós É, socorro Socorro, galera Aita, nós Beleza Sucesso, hein? Certo? Agora foi bom É Tá Comecei a pegar Nesse aqui, ó Vamos continuar então, tá? Sinistro a coisa, viu? Laboratório aí, né? Eu também tô moscando aqui, né? Meu Deus Uma cabelidade de corrida aqui, ó Olha eu passando por aqui de novo Mais esse gosto de sofrer Mano Só subir e voltar e descer Reseta essa sala com gás É, se não estou enganado Não, não reseta não Esse gás aqui Ah, não O gás é zeta Realmente Aí se eu passar de novo Pelas armadilhas ali, entendeu? Aí eu tenho que ficar Ah, não tenho paciência Aí eu não ia falar que Não tenho paciência pra isso, não Entendeu? É porque Aí tem que tomar cuidado Pra não cair na armadilha de novo Senão ela vai ativar de novo, velho Eu vou cair na armadilha, cara Ah, então deixa ela assim logo Não, deixa ela assim logo, velho Só pega Mas realmente Se eu sair, fechar o jogo Abrir de novo Se eu resetar o mapa aí Ele volta, né? Olha lá Eita figa do Israel Ó, acabou, acabou Agora é o terror, ó Ó, o terror chegou O terror chegou, galera Agora não tem como Ó, já traz isso pra cá Ele tá acertando a gente, cara Porque eu não consigo ver Se ele tá acertando a gente Porque eu tô com a habilidade aí Pronto Do zumbi errar a gente, tá? Eu acho que não Porque se ele acertar a gente É que ele tiver de paz Tá? Esse zumbi aqui Ele é super chato Beleza? Então se ele acertar a gente aí Provavelmente A gente vai parar Lá na base, tá? Ele é chatinho Certo? Cadar que tá chegando aí, ó Tamo junto, tá? Considere deixar o likezão aí Pra fortalecer É o gigante congelado E se eu não me engano É... Tem a habilidade lá A desvantagem Do zumbi escala... Onde tá? Pega, trava mesmo Do zumbi tá aumentando o dano E esse de evitar o dano fatal Ainda bem que ele não evitou Digamos assim, né? Agora tem mais ali, ó Isso aqui com a armadilha É uma tristeza Era pra eu ter trazido já as armas Já, né? Pra matar o boss Mas eu preciso pegar a habilidade lá Do curandeiro primeiro Então tanto faz Cadá lá? Tá chegando aí Tamo junto, ó Ficando dúvidas aí Deixa no chat Ficou Considere deixar aquele likezão Da hora Pra fortalecer, ó Vamos lá Vamos direto aí pro Pro boss Não sei se vai sair nada aqui, ó Vai ser um parasita Pra não voltar nessa sala aqui Deixa eu já Caramba, não dá pra travar Ainda tô com a habilidade Do zumbi zahari, né, galera? Então vamos Acertar aí Caramba, aquela outra parte ali Vai ser complicado Da gente tá passando também, viu? Com essas armas aqui, então Quero só ver, velho Nossa, é mesmo, hein, galera? Vai ser complicado de passar ali Mas eu tenho uma estratégia pra fazer Vamos lá Beleza? Deixa eu Cadê, 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 cadê Vamos pegar essa daqui, ó Bloque em ser amarosa Tá, o assassino ficou ali, ó Cuida aqui do colosso Beleza? Cadê a hora que tá chegando Olha o Tylon Se tornou membro do Dark Core Do canal aí, mano Brigadão mesmo, tá? Cadê a hora que tá chegando aí, ó Beleza? Tô falecendo mesmo Exatamente, né? É, segredo de matar o cuspidor É pegar as costas dele Quando ele cuspir Não deixar ele passar em cima Isso, se não é nem encher a vida, né, velho? Vai ficar enchendo a vida aí É chato pra caramba Se subir é voltar Descer é... Ah, já, já dei Rodolfo Sandy O Rodolfo te ama Né? Diz assim, né? Olha lá É o Rodolfo É isso Ó, Thaísa Como que faz pra doar um gift card? Thaísa Você pode tá me chamando no TV mesmo, né, galera? Olha lá Tem o Live Pix aí também Pra você poder tá fortalecendo A chave Pix do canal Olha aí, ó Que coisa boa Olha aí Vá aqui O número do celular, ó Certo 39 likes Tem mais gente na Live Que like Que isso, né? Olha que coisa boa Falta apenas um like aí Pra gente chegar nos 40 Beleza? Sucesso, hein, galera? Vai chegando aí Tamo junto, ó Caramba, ele encheu ali Caramba Vai acertar, gente 13 Beleza Consegui fazer a eliminação dele agora, tá? Pegaram o bilhete aqui, ó Deixa eu ver se veio só ele Veu só o zumbi que quebra a roupa Pelo menos Ainda bem Ficou tão complicado assim a minha vida Né? Tá É... Vou precisar dessas armas pra... É... Lá no final Vem cá Eita Aqui tá ficando Complicada coisa, galera Tá ficando Complication Eu vou ter que Deixar esse raio Me acertar uma vez Eita Pega Agora vai ser Complicado demais Deixa eu colocar As glockzeiras aqui Que a glockzeira Agora vai cantar, né, galera? Ó, deixa eu primeiro Abrir esse Esse setor aqui, ó Não pode ficar próximo Da porta na hora que abre Porque senão você toma o choque Também, tá? Aqui é kit, né, galera? Ó, vou correr Eita, pega Ó, eita, noice Eita, noice Socorro, socorro, galera Eita, pega Doidera Que negócio é doido Olha o outro zumbi Vindo ali É o... Peraí, peraí, peraí Coloca isso aqui, ó Pacão Que louco, velho Tem gente que fala Que esse laboratório é fácil Crack, é você que fala É eu que falo Que esse negócio Lugar é fácil? Caramba Agora virou Virou, virou, virou Virou, virou Eu vou chegar até aqui Na frente Aqui, ó Ó Pra ver se sai o zumbi Ali do... Não saiu Tá, então vamos lá de novo Era pra eu ter chamado Outro zumbi Mas eu sou esperto Pra caramba também, viu? Tomar mais um choque Aqui nessa pega Beleza? Ó Perfeito Poderia ter evitado Isso aí Poderia Poderia sim Eita 25 É porque Se sair outro desse Daquele duço ali, cara Aí fica complicado demais Tá? Aí deixa eu vir pra cá Eu utilizo o autocura Coloca isso aqui de volta Pra não ficar gastando aqueles... Ih, cara Tá me fechou aqui Só pra passar Caramba, mano Que que é isso que você fez aí? Deixa eu sair daqui, cara Que você fez uma... Olha isso que ele fez aqui, cara Cê é louco De novo? Não vai parar, não? Caramba Bola assim, doidera Vixou a vida toda Vai, cara Deixa eu sair daqui, cara O Zaglock dizer aí Que ele tá... Hoje ele tá que tá Beleza? Olha lá Eu tô com medo desse raio Me acertar aqui Através da parede, tá? A gente já sabe como é que esse jogo funciona, né? Caramba, ele ainda enche a vida ainda Falou Ah, você acha que você vai me acabar comigo assim tão fácil? Beleza? Ah, eu tô com a desvantagem ali, ó Deixa eu passar desse jeito assim, galera Ah, o Zaglock dizer ela tá acabando Colocar essa daqui, ó Que vai sair... Ih, rapaz Agora ali vai ser complicado, viu? Outra parte bem complicadíssima agora Vai ter um zumbi ali que ele... Ele tira dano da gente com o gás Beleza? Ah, passei Ele tira dano da gente com o gás E tira muito dano Mas vamos lá então É o jeito Não tem pra onde correr Tá? Não tem pra onde correr Aqui mesmo Deixa eu sair daqui Pelo menos ele não me acerta Um pouco, né? Olha aí Sua habilidade de errar Pelo menos isso Esse... O ID ainda enche a vida O ID ainda enche a vida E pior que aqui ainda tem mais, tá? Não acabou não Colocar essas duas blocks aqui Agora tem as torretas Agora que vem a dificuldade, né? Olha, municius Não esquece a parte de... Para comprar esse celular É A gente conseguiu Olha, Apex Beleza, Apex? Lembrando o celular para o PIX É... E diz que neste domingo Aqui no sul Vai amanhã ser com 7 graus negativos É pra ser muito frio Tá muito frio Eita, nois Tá muito frio aí, galera Eita, agora ficou complicado Isso daqui, viu? Agora ficou complicado, galera Eita, agora... E agora? Agora... Agora a coisa ficou séria Beleza? Eu não sabe o que vou fazer Que zumbi é esse? Entendeu? É 25 de dano aqui, rapaz Vem, vem, vem aqui Vem aqui, vem aqui Ai, ai, agora trava nessa parede Eu falei trava na parede Aqui eu consegui... Aqui eu consegui... Ai, a torreita não me viu Nossa, até eu ativar essa palestra aqui Ele já me acertou os 300 socos Não, não, grita não Não, galera Oh, eu usei o kit, foi? Caramba, não era pra ter usado o kit não Deixa eu tirar ele daqui Caso eu errar, eu erro com isso daqui Cadê? 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 Poder deixar aquele likezão da hora Pra fortalecer aí, ó A gente, a vida vai restaurar Então, esse aqui foi de base rápido, tá? Agora vamos colocar essas duas glockeiras aqui, ó Certo? E agora é a parte das torretas Eu não... Mano, eu não sei como é que a gente passa dessas torretas aqui Se ela vê a gente, tá? Realmente eu não sei Se zumbi é aquele que tá ali Não dá pra ver Eu já tentei diversas formas aí passar, cara Essa torreta sempre vê a gente É mentira, mano Eu tô louco, velho Essa glocke, ela não vai... Ela não vai... Nossa, mano Mentira, velho Mano, eu passei pelas torretas tudo, velho E nenhuma me viu, cara Caraca Não, 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 não Essa merece o likezão, velho Deixa o likezão aí Eu não vou conseguir fazer isso de novo É, isso eu não vou conseguir fazer de novo nunca Tá? Beleza? Aluco, passou... Pareceu a casquinha agora, velho Foi estilo casquinha, tá? Galera Ligou o botão de acelerar ali e foi Caramba, eu queria fazer isso de novo, tá? Pô Foi legal Queria fazer isso de novo, ó Vamos lá Vou colocar o Tokura aqui, ó Ah, agora não funcionou não Agora não me viram Caramba, velho Será que vai ter zumbi esperando a gente? Ainda bem que não Vai sair zumbi daqui? Também não Tá? Então, deixa eu matar logo esse daqui Que zumbi quer Foca nesse zumbi Ih, caramba Logo quebra a roupa, tá? O que eu vou fazer aqui agora, então? O que eu vou fazer aqui, galera? Deixa eu chamar os outros ali, ó Eu vou chamar os outros, tá? É porque pode vir para Bombástico ali Eu vou precisar dessa área livre Ver se eu consigo acertar ele Eu não vou conseguir Vou usar essa VSS aqui Que ela já tá acabando Tomar ele pra cá, ó Ó Perfeito Verdura aí, ó Ele pode usar aquela habilidade de restauração Preciso ver esse que tá aqui Cientista Qual que é o outro? Bombástico Cadê, ó? Poderia ter vindo bombástico aí, ó E atrapalhar os nossos planos Cientista Cara, eu vou quebrar essa VSS nele Não, não, não Vamos utilizar essa arma aqui mesmo, ó E... A massa de serra VSS eu posso estar utilizando Os zumbis que vão sair dali, ó Beleza? Caramba, mano A gente chegou com as armas até... Opa, opa Ah, não, 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 não Não acredito, cara Você não, mano Não, não Você não, cara Por que você apareceu, velho? Não, 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 não Não vai embora Vai, galera Sai daqui, zumbi da feiga Deixa eu tentar escapar, galera Eita doido A feiga atrela Atrela ali, lá mesmo Olha lá Ele tenta no que... Ele vai quebrar Aí, caraca Toma Beleza? Olha aí, ó Tá até torto aqui Toma Beleza? Cadê que tá chegando aí? Seja bem-vindo, tá? Se quiser deixar o like, então Aí, pra fortalecer, velho Eu tô sucesso Ah, come o... Caramba, hein, velho Na última ali, mano Quer me matar, hein? Você quer me matar, velho? Beleza Ok Opa, tem mais um Mata ele Beleza A gente já tem acesso ao boss Não tem? Já tem acesso ao boss Chegamos no boss Quebra Uh, mas daqui a pouco A gente vem aí Deixa eu quebrar Esse trem aqui primeiro Vou lá pegar a habilidade Do curandeiro Tá? Eita, pega, mano Esse setor aqui O negócio é sinistro mesmo Viu? Tá? É quem você? Lamurante Tem algum atirador tóxico, hein? Ah, tem, né? Espera aí que eu vou guardar Esse abs Pra você então Meu irmão Tem atirador tóxico ali Galera Tá, lamurante Mata ele logo Ó, ele vem No canto ao contrário ainda Ele é o Ele é o especial Pronto Eliminação realizada com sucesso Olha a glockzinha aí também Viu? Perfeito Doze, doze Agora vai sair o parasita Dali Vamos ver Sai o parasita daqui Sai daí Seu parasita Toma Já era Já era Perfeito Perfeito Agora eu vou fechar o jogo Abrir ele de novo Porque eu preciso ir lá na base Utilizar a habilidade do curandeiro E pegar a arma Pra gente estar chegando Bom, abrir isso daqui Vamos trocar Colocar uma roupa nova Colocar esses kits aí Né, galera? Oitenta e quatro Deixa isso daí tudo Deixa tudo cheio Cem por cento Hum, chazam Chegou no bolso, cadra É agora, hein? Ah, pega, doiteiro Agora é hora do bolso Agora é só um canhão Um canhão Um canhão Um canhão Esse canhão não Olha aí, ó Beleza, cadra Chegou os amigos dele, ó Chegou os amigos dele Os amigos Chegou pra salvar, tá, cadra? Tem que ficar só atento Ao canhão Olha o canhão Tem que ficar atento Ao canhão Evita ele Deixar ele te acertar Entendeu? E evita também Ficar encostando aí Nas paredes Tá, cadra? Mesmo esquema lá do Da arena Tá bom? Ó, ó o canhão ali, ó Ó o canhão Deixa eu usar esse aqui, ó Aí eu troco Pra essa pistolinha, galera Eita, nóis Me acertou Mas não tem problema, não Beleza? Vamos utilizar a pistolinha aí, ó Ó a pistolinha da Genesis Pistolinha da Genesis Ó o canhão Tem que tomar cuidado com o canhão Aí é que a gente utiliza Essas armas aqui, ó Contra ele Eita, nóis Eita, galera Eita, galera Foi matando Ai, se matou O maior nível De acesso Ao laboratório A gente liberou aí O protocolo Ativado De uma forma Surpreendente Isso foi Sensacional Beleza? Beleza, galera Utilizamos aí Uma metralhadora Da Genesis Tá? Que tá proporcionando Neste evento É... Ó, já evoluímos Até o passe Também, né? Tá proporcionando aí 25% De dano Tá? Do equalizador Porém a pistolinha ali Cara Você viu que ela Ela tirou um dano Muito bom Era proteirido Na pistolinha Contra o boss Tá? E essa metralhadora Contra os zumbis Pequenininhos, tá? Tava tirando bastante dano Tá? E olha aí, cara Então já temos Dois Controladores De voo E também ali As peças Hidráulicas, né? Quem tem essa dúvida De como que faz Pra conseguir as peças Hidráulicas Então, caraca, hein, galera Já liberou O protocolo Ativado Do laboratório Olha a roupa Gastou quase nada Dois kits Foi dois kits só Que a gente gastou, hein? E o auto cura também, né? Que foi necessário, ó Olha lá Passamos aí Olha que coisa Maravilhosa Isso daqui agora, né? Aí ficou faltando Os setores Pra gente poder estar abrindo Sabe, galera? Mas aí depois Eu faço no offline Sem problema não Vamos pra outro local agora Eita Liberou, galera O zelador Olha o zelador aí A troca Já tem já Arma da Gênesis, ó Caramba Pior que é muito avançado Isso pra mim Eu não tenho É não Não vou Pô, cara Tão muita avançado Isso aí Eu não tenho Isso aqui não É que eu tô precisando Caramba Mas ele já liberou Já também, ó E agora tem o protocolo ativado, ó Agora pode estar ativando o protocolo Lá, tá vendo? Olha o Tylon Beleza Eita, pega, mano E foi mais 20 Olha o Debron Como membro por 30 meses Galera Música 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 Obrigado.